Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, eu quero bater um papo com vocês a respeito de alguns assuntos que têm me deixado muito chateado em relação ao trabalho aqui no YouTube, o trabalho também na Twitch. São duas horas da manhã do dia 12. Eu já não consegui dormir ontem por conta de um estresse altíssimo, que também tem a ver com o trabalho. Aliás, nesse momento só tem a ver com o trabalho. E talvez eu não consiga concatenar muito bem as ideias, porque eu não consegui descansar também no dia de hoje. Tive que resolver muita coisa e boa parte do tempo também eu perdi pensando nessas coisas que me desagradam, que me estressam e que eu não posso mudar. E eu vejo a maioria das pessoas com um pensamento que é um senso comum, concordam com isso e acham que está tudo bem. E não tem problema algum. E além de tudo isso, além de eu estar muito cansado, são duas horas da manhã e tem um samba tocando, um pagode tocando no bar aqui da rua. Então eu realmente estou muito estressado com tudo isso. A galera que acompanha as lives está mais por dentro, porque nas lives eu acabo desabafando bastante. E isso é até muito chato. É até muito chato. Mas depois que eu comecei a trabalhar no YouTube, eu sempre fui um cara que nas empresas que eu trabalhei eu conversava muito com as pessoas. Sempre o cara da TI ali. As pessoas acabam desabafando com você, que você vai resolver um problema. No cara as pessoas começam a contar a vida delas toda para você. E você fica sabendo de tudo que as pessoas estão passando e conhecendo. Assim, muito mais cada pessoa. E desde que eu comecei a trabalhar só com o canal, aqui eu não tenho mais tantas pessoas para conversar. Então eu brinco lá com o pessoal da live, que como psicólogo, psiquiatra é muito caro, eu acabo desabafando com a galera. Então eu tenho pouquíssimas pessoas para conversar sobre esse assunto. Eu também não quero ficar enchendo o saco das pessoas que estão próximas de mim com isso. E também nem dos inscritos do canal. Porque isso não é problema deles. Mas como acaba me estressando muito, e a galera parece que gosta de ver os outros estressados, ainda mais que eu falo besteira para caramba, falo pelos cotovelos, a galera zoa lá e ri. Mas muita gente percebe o quanto eu estou sendo afetado por isso tudo. E o quanto eu já reclamo dessas coisas desde muito tempo. Desde muito tempo. E, cara, eu sei que eu não deveria ligar para o que as pessoas fazem na internet, para o trabalho delas. Eu não deveria ligar para nada disso. Eu não deveria ligar para nada disso. Embora esteja afetando, e eu acho que de uma forma bem prejudicial, o meu trabalho aqui no YouTube, que me impede de crescer, e me impede de aparecer o conteúdo que eu trago aqui, o conteúdo, não os vídeos que eu trago aqui, são vídeos bastante críticos, eu não faço propaganda de nada que eu não acredito, eu sou sempre o mais honesto possível com o meu público. Então, isso já dificulta muito o meu trabalho. As pessoas, elas só querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Então, é muito difícil chegar a gente nova no meu canal. As pessoas não querem ouvir críticas. E, sem contar que a maioria das pessoas, isso sempre foi um problema que eu tive na minha vida inteira, de pensar um pouquinho fora da caixa, das pessoas acharem que você é um cara arrogante e pré-potente, porque você é um cara crítico, você é um cara que gosta das coisas bem feitas. E, se falando em coisas bem feitas, uma das coisas que me incomoda muito no meu canal é eu, por exemplo, não conseguir fazer as coisas no YouTube de forma bem feita, porque a própria plataforma não deixa você prezar pela qualidade. Então, em vez de eu trazer as coisas com uma qualidade melhor, de áudio, de vídeo, e para a galera ter uma experiência melhor, eu tento focar mais nas ideias. E é isso que acaba segurando o pessoal aqui no público. Então, é muito difícil. Se você deixa de soltar vídeo um dia ou outro, o YouTube já começa com aquelas setas para baixo, falando, olha, cara, o teu canal está indo de mal a pior, e o teu canal está no limbo, as pessoas não ligam mais para você, o público não chega mais, e você está ferrado, cara, desiste dessa porra, isso não é trabalho para você. Ou então, faz igual as pessoas fazem. Faz tudo do jeito que a gente quer. Faz thumbzinho com cara de retardado mental, com cara de espantado, fala o que as empresas querem que você fale, deixe de ser crítico, aceita as coisas como elas são, e cara, esse não sou eu. Eu nunca vou ser uma pessoa assim. E eu já apanhei muito na minha vida por ser o cara que quer fazer, por ser o cara que quer mudar as coisas que não vão ser mudadas, que as pessoas não querem mudar, que o senso comum não vê nenhum problema. E o que está me deixando tão puto assim? Bom, eu tenho que lidar diariamente aqui no meu canal com a ignorância das pessoas. Então, eu sempre fui um cara que brinquei muito aqui no canal, sempre fui um cara que zoei muito, hoje em dia eu não tenho mais tanta paciência para poder fazer vídeo zoando, para poder fazer vídeo brincando, porque as coisas tomaram uma proporção muito grande e a grande maioria das pessoas não entendem. A grande maioria das pessoas não entendem. Então, quando eu entro nos comentários, há um monte de gente me xingando, o nosso cérebro não está preparado para lidar com isso, e muitas coisas acabam afetando você negativamente, porque você vê ali, pô, tem um monte de gente que realmente está falando bem, que gostou, que entendeu a parada, mas você vê que as pessoas estão saindo do canal, você vê que as pessoas estão te comparando com outras pessoas que até onde eu sei são pessoas que eu não tenho nada a ver, fica aqui só, não vou dar nenhum adjetivo para ninguém e isso vai chateando, isso vai chateando, porque você vê que a parada não está fluindo. Em contrapartida, é claro que eu tenho que agradecer ao pessoal que está na Twitch, que é hoje quem fortalece, aquela galera que fala assim, não, cara, realmente eu gosto de voltar, então eu vou dar o meu Prime aqui para ele, porque eu não pago nada, já tenho já os serviços da Amazon, e essa galera realmente é a galera que fortalece a parada, mas o YouTube, embora eu diga o foco é na Twitch, o foco é na Twitch, o foco é no YouTube, cara, porque na Twitch eu não tenho condições de trazer pessoas novas para o canal, as pessoas que chegam na Twitch são pessoas que vêm do canal do YouTube, ninguém abre a minha live lá na Twitch e fala pô, vou seguir esse cara, as pessoas não fazem isso, a Twitch está cheia de moleque novo que quer ver a menininha bonitinha, não adianta você falar que não é, é só você ver lá, quem não é famoso na Twitch, fica lá, os caras ficam lá com 10, 20, 30 pessoas assistindo e dependendo de, sei lá, que Deus olhe para ele e fale, não, cara, agora você vai brilhar e, sei lá, Deus acho que está mais ocupado vendo outras questões, né, do que pessoas que estão fazendo streaming na Twitch, então, é muito ruim quando você vê que as pessoas estão, esse Rodrigo Baltar aí, não, esse cara é muito chato, esse cara só reclama, esse cara fala palavrão, esse cara é um cara sujo, esse cara não joga videogame, nunca jogou games, e toda aquela palhaçada, toda aquela parada que vai te desgastando, vai te desgastando, Baltar, você está dando uma volta enorme, né, vamos lá, o que está me chateando, cara, eu comprei o PS5 porque era algo que eu queria comprar, eu tinha falado que eu ia comprar o PS5 há muito tempo, desde que saiu aqui o canal, desde os primeiros vídeos já devo ter falado do PS5, eu falava assim, olha, cara, eu não acho que vale a pena comprar o PS4 porque o hardware dele é muito ruim, quando saiu o PS5, eu vou comprar o PS5 para jogar todos os jogos do PS4 em 60 quadros, e muita gente que está no PC pensa assim também, muita gente que está no PC pensa assim também, só que o meu canal acabou tomando um foco maior, e que foi também até prejudicial para o canal, porque eu sempre zoei o Playstation, sempre zoei o Xbox, sempre zoei o PC, e quando eu recebi o Playstation, eu falei assim, agora a zoeira vai ser assim, tudo que a Sony solta para todos esses youtubers aí é incrível, é perfeito, é o máximo, são os exclusivos incríveis, então a zoeira vai ser, tudo da Sony agora que eu tenho o Playstation vai ser incrível, igual esses caras, e a zoeira era essa, e a zoeira era essa, o poderoso PS4, as pessoas não entendem, as pessoas não entendem, e muita gente começou a fazer comparações esdrúxulas do meu canal, um canal que tem um foco em informações técnicas de coisas que eu estudei a minha vida inteira, não sou orelhudo, li muitos livros, estudei, me formei, fiz minha especialização, sei do que eu falo, tento trazer a informação da forma mais simples possível para que as pessoas possam entender, não vou ficar aqui dobrando a língua para falar de coisas mirabolantes que ninguém vai entender, já tentei fazer isso aqui no canal e não deu certo, então prefiro trazer a informação da forma mais simples possível, só que não está fluindo, não está fluindo, então eu vi no PS5 uma chance de porra, o meu canal acho que eu vou conseguir chamar pessoas novas para o meu canal, eu quero que pessoas novas vejam o que eu estou dizendo, porque pode ser pode ser pré-potência da minha parte, porra, eu acho que as minhas críticas são necessárias, eu acho que as críticas que eu faço são necessárias, porque a gente vê que os jogos estão ficando cada vez piores, cada vez mais genéricos, cada vez mais caros e aquelas pessoas que colocam a cara na internet e dizem que estão defendendo o consumidor, são exatamente as mesmas pessoas que estão passando pano para tudo o que está acontecendo, fazendo as suas críticas superficiais, tudo é muito bonito, tudo é muito legal, é, sabem tudo de graça, antecipadamente, e tem a desonestidade, na minha opinião, de dizer que então, olha cara, eu sou necessário nessa indústria aqui, porque se não fosse eu, se não fosse eu, as empresas iam deitar e rolar em cima de vocês, bom, eu vivi os anos 90, jogando no Nintendinho, jogando Master System, Mega Drive, Super Nintendo, PC, já nos anos 90, é, passei todo o resto lá jogando também alguns jogos no PS2, jogando mais no PC, mas acompanhei tudo, né, acompanhei toda a indústria, eu não lembro das empresas passando tanto as pessoas para trás, como acontece hoje em dia, com o respaldo de vocês, então, essa palhaçada de que, ah não, nós somos necessários, nós somos necessários, é necessário que a gente receba tudo antecipadamente, para que a gente possa trazer um conteúdo maravilhoso, para vocês, para você decidir, se você vai comprar o jogo ou não, como se as pessoas fossem retardadas, né, e não conseguissem encontrar informações na internet, ou como se vocês fossem tão necessários, né, que outras pessoas, outras pessoas não fariam o mesmo que você, né, por exemplo, eu não comprei o jogo aqui e falar, caramba, eu vou fazer um review desse jogo, né, eu vou fazer um review desse jogo que eu gostei, né, as pessoas querem fazer isso, só que as pessoas não têm espaço para fazer isso, porque todos esses caras, essa patota, essa panela, os caras têm um monopólio do YouTube, têm um monopólio em recebimento de jogos, placas, tudo antecipadamente, que faz com que eles fiquem sempre ali, colhendo todas as benesses, entre eles e os outros caras lá embaixo, que se explodam, né, porque o bom moço, né, o cara sempre vai aparecer, vai botar aquela cara de bom moço na internet, e falar, não, cara, eu quero que a comunidade gamer cresça, eu quero que a comunidade gamer cresça, quando a gente sabe que o rico vai fazer de tudo pelo pobre, menos descer de cima das costas dele, então, esse papo, para mim, não cola, esse papo, para mim, não cola, porque as pessoas, quando perceberem que as coisas não estão tão legais assim, eu sei que o público desses caras é um monte de criança retardada, eu sei que o público desses caras é um monte de criança retardada, quando as pessoas começarem a perceber que as coisas não estão tão legais assim, né, elas vão começar a procurar outros meios de se informar, só que até aí, cara, muita gente já desistiu, né, e eu fico com esse pensamento na minha cabeça o tempo inteiro, só que eu não vou desistir, eu não vou desistir, então, as empresas, elas, escolhem as pessoas para fazer a Baltar, mas, o mercado é assim Baltar, a empresa, o jogo da empresa, a empresa tem a liberdade, esse é o livro de mercado, tem a liberdade de poder escolher quem ela quer para poder lançar o jogo dela, para poder divulgar o jogo, ah, beleza, então a empresa quer pegar um cara gigante e quer que esse cara faça uma divulgação do jogo, né, mas aí como é que você faz quando o cara diz, olha, eu estou pegando isso aqui antecipado para poder trazer um review para vocês, para proteger vocês, para vocês verem se vale a pena, e quando você vê, né, as críticas são totalmente superficiais, você assiste aquilo ali, você fala, cara, eu acho que vale a pena, porque o cara está se divertindo em horrores jogando isso aqui, e quando você vai jogar, você vê a porcaria que é, é o caso agora da Ubisoft, a não ser que esses caras têm medo, tanto medo assim da Ubisoft, com Assassin's Creed Valhalla e também com Watch Dogs Legion, eu estava vendo todo mundo falar do Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed, eu não consegui jogar uma hora daquilo ali, eu fiz um vídeo ali, peguei uma chave emprestada com um colega, e falei assim, cara, não é possível, todas as pessoas estão elogiando esse jogo, que é um dos carro-chefes da nova geração, e é simplesmente um horror, é um absurdo, é um absurdo aquilo ali, então, é muita, é muita, hipocrisia, mesmo, desses caras, dizer que eles estão fazendo isso pelo público quando não é, é pela grana, pela grana, é por manter o monopólio deles e para se manter no topo, as empresas escolhem os caras, não faz sentido as empresas escolherem as pessoas que vão defender o público delas mesmas, não faz sentido nenhum, as pessoas, as empresas vão escolher os caras que possam hypar o máximo os jogos dela por pior que eles sejam, nem que seja só para mostrar e ficar em cima do muro, e é isso que acontece, e é isso que acontece, então, eu chego a uma conclusão que é bem simples, as pessoas assistem esses caras, porque muitos deles são realmente bons, mas a maioria deles as pessoas assistem porque eles são os únicos caras que tem, a gente fica ali igual, as pessoas ficam ali igual o Chaves vendo o Kiko brincar com um brinquedo novo, porque por mais que você tenha comprado um console ou jogos de nova geração, você pagou 5 mil, ela pagou 300 reais em cada jogo, o único direito que você tem é de entrar no YouTube e nas lives e ver eles jogando, de ver todos esses caras jogando e fazendo as críticas deles ali mais brandas possível para aquilo que é uma porcaria como são esses novos jogos da Ubi. Então, eu fico puto da vida e eu venho repetindo isso aqui tantas vezes, fico puto como consumidor e fico puto também em relação ao meu trabalho, porque quando eu conseguir ter as coisas em mão, em mãos para poder fazer aquilo que eu queria fazer, poder mostrar para a galera, ninguém novo vai chegar no meu canal, ninguém novo vai chegar no meu canal, então, que chance que eu tenho? Que chance que o meu canal tem de sair do limbo se eu continuar fazendo isso? Eu não quero culpar ninguém pelo que aconteceu com o meu canal, eu sei que o culpado do que aconteceu com o meu canal sou eu, né? Eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa que não está à venda, eu sou uma pessoa que não vou trair minha própria consciência, você não vai me pegar falando bem de coisa que eu não gosto e é complicado, né? Eu fico aqui ferrado quando eu tenho a possibilidade de ir com um produto que as pessoas querem, né? Falar assim, porra, galera, aqui, tô aqui com o PS5, no dia do lançamento quando todo mundo puder lançar alguém, algumas pessoas virem o meu canal e falarem assim, cara, pô, esse cara aqui realmente tem umas paradas pra dizer, né? Realmente esse cara aqui tem algumas coisas pra dizer, não, não, isso não vai acontecer porque esses caras estão lá em cima colhendo os frutos e dividindo tudo entre eles, tá todo mundo abrindo já o PS5, o BRKS Edu teve a audácia de imprensar a Sony a Playstation BR contra a parede aqui no Brasil e falou que os caras não confiam no trabalho e tal, acho que eles não confiam no meu trabalho, todo mundo confia no trabalho dele e ele sabe disso, né? Ele é um cara que recebe tudo antecipadamente, você pega o vídeo do BRKS Edu de 10 anos lá que me mandaram e você conta pra mim quantas vezes ele falou recebi em acesso antecipado, tive o privilégio de receber antecipadamente, fulano veio na minha casa e fez eu jogar de forma antecipada, joguei isso aqui antecipado, recebi antecipado, tive o privilégio, queria ter o privilégio de ter os consoles de nova geração, queria ter o privilégio, mandou um recado lá pra Sony de novo que não enviou o console pra ele pra ele poder fazer o conteúdo dele com extremo cuidado, né? pra fazer tudo ali da forma mais tranquila possível, pra ele poder se manter ali também no topo pra sempre e quando eu questionei lá o Grande BR no Twitter, ele falou assim, cara, eu não me invés de trabalho, né? Quando eu era pequeno, igual você, eu trabalhava de madrugada e assim que eu conseguia as coisas. Bom, naquela época era tudo muito mais simples, né? Você conseguir visualização, não tinha concorrência, os caras montaram um império e eles não vão sair de lá, não vão sair de lá. E são esses caras que dizem que eles estão defendendo vocês dessas empresas. Peguem os vídeos, os reviews, tudo, e vê se esses caras criticam essas porcarias que estão sendo lançadas. Eu não sei se eles não se preocupam porque o público deles vai comprar aquela merda ali, você pega lá e você vê um bando de criança lá falando, cara, zera logo pra mim, zera logo pra mim isso daí porque eu não vejo a hora de você zerar o jogo pra mim porque eu não tenho dinheiro pra comprar ou sei lá porque diabos as pessoas gostam desse tipo de coisa, mas os caras eles se acham ali acima das próprias empresas como se a Sony, quem vai perder palavras dele, quem vai perder é a Sony e a Playstation BR como se a Sony e a Playstation BR dependesse dele pra alguma coisa. Como se a Sony dependesse desses caras de qualquer um dele pra alguma coisa. Ninguém vai deixar de comprar o videogame por causa de vocês. Então é uma postura decepcionante, uma postura que que cara, eu eu passei, tomei ojeriza ali da parada, não quero mais saber, todos esses outros caras aí, todos os outros youtubers, se você perguntar pros caras, tudo que os caras querem é ser igual. Não, eu quero ser igual a esse cara, o que você quer? Eu quero receber antecipado também, eu quero receber antecipado, quero soltar antecipado aqui, foda-se quem é menor, ninguém me ajudou, ninguém me ajudou. e eu lembro de uma coisa de um amigo meu que ele tinha uma banda e ele desistiu assim da banda depois de uma parada que aconteceu, o cara era fã do Los Hermanos, fã, 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 o maluco era doido pelo Los Hermanos e ele gravou, eles conseguiram gravar uma cópia lá das músicas deles, né, e Los Hermanos tocou na lona cultural e o cara falou assim, cara, você é um dos primeiros a chegar lá porque eu quero entregar esse CD aqui para os caras, para os caras ouvirem. E quando, antes do show começar ou depois, ele conseguiu chegar lá no hold da banda, na época do lançamento do bloco, o bloco deu sozinho e o Los Hermanos passou por um problema, né, porque eles fizeram um álbum bem comercial, depois fizeram uma parada totalmente alternativa e a mídia não deu atenção para isso e quando o cara pegou o CD dele, do meu colega, ele falou assim, olha só, eu vou ouvir, mas eu não vou te ajudar não, porque ninguém ajudou a gente, né, e o cara ficou lá com cara de taxa e falou assim, cara, eu nunca me senti tão, sei lá, me senti, me senti meio humilhado e que o cara me, porra, o cara não precisava falar aquilo para mim, pegava o CD ali e fala, pô, beleza, cara, eu guardava o CD, né, o maluco desistiu depois da banda e ele diz que esse foi um dos fatores também, né, eram pessoas que ele tinha como ídolo e fizeram isso com ele e quando eu vejo esses caras dizendo que, não, a gente quer que a comunidade dos gamers, do youtuber cresça e tal, cara, vocês sabem, vocês sabem que vocês estão trabalhando, estão trabalhando com afinco para que as pessoas não cresçam, vocês sabem disso, vocês sabem que o público podia ser muito mais dividido e vocês colaboram para que isso não seja feito, vocês sabem quão nocivo é isso que vocês estão fazendo com todo mundo, não é só comigo não, tem cara médio aí, mas todo mundo quer ser igual, todo mundo quer ter o benefício ali de receber a parada antes, para mostrar antes e outra coisa, faz tudo com pressa, faz tudo, cara, faz de qualquer jeito, né, zera, zera a parada mais rápido possível para soltar a série, o videogame mal saiu o PS5, já estão jogando Demon's Souls, já estão jogando o Miles Morales no videogame, já tem o final do Miles Morales na internet, e está tudo aí, cara, você que quer jogar, você que quer ter uma experiência, cuidado, foge do YouTube porque você pode pegar uma thumb aí de um desses caras com o final do jogo, ou então, algumas pessoas que assistem, né, as crianças retardadas lá que assistem esses caras, fica aí num fórum, alguma coisa que você participe, soltar o final do jogo lá para você, né, e isso está virando normal, isso está virando normal, então pessoal, eu estou muito, eu estou muito chateado com isso tudo, porque não adianta, não adianta você esperar nada desses caras, porque da onde menos se espera, é dali mesmo que não vem porra nenhuma, e isso vai continuar, isso vai continuar, quem está no topo vai fazer de tudo para se manter no topo e quem está aqui embaixo vai ficar um tentando comer o outro, tentando chegar no topo, tentando ser amiguinho desses caras, tentando chamar esses caras para participar de alguma coisa, ficar abajulando esses caras, eu sei como é que é isso, né, eu também, eu sempre me senti mal assim, de tentar me aproximar dessas pessoas, porque são pessoas que eu nem gosto, mas em algum momento eu achei que algumas pessoas gostassem de mim ou se interessassem em alguma coisa, mas não, 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 tudo é negócio, tudo é networking, tudo é vaidade, nesse mundo vão, você viu lá a quantidade de collabs, né, que o BR fez durante todos esses anos, com um monte de gente lá, um monte de coisa, fez o trabalho, o trabalho dele é excepcional, né, realmente é excepcional, e quando a gente, pelo menos a minha opinião, quando, quando eu, eu sempre achei isso do Felipe Neto, eu pensava assim, pô, eu gostava do Felipe Neto, lá em 2010 e tal, eu pensava assim, pô, o Felipe Neto, uma hora ele vai dar um golpe de estado, cara, ele vai falar assim, não, eu penso completamente diferente de tudo que eu estou falando, eu só estava só angariando as criancinhas para o meu canal para poder moldar jovens mentes, mas ele não está fazendo isso, né, e eu sempre penso assim, porra, cara, se eu tivesse um público gigantesco desse, caralho, eu ia fazer as coisas, eu ia, eu ia chacoalhar a parada, cara, eu ia chacoalhar a parada, porque eu sou assim, eu sou assim, e esses caras não, eles estão preocupados ali com o dinheiro deles, eles estão preocupados só em poder soltar o conteúdo deles antes do tempo, antes de todo mundo, ninguém está preocupado em trazer um super conteúdo, não sei o que, blá, 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 não tem nada parecido aqui no Brasil em relação ao trabalho que a Digital Foundry faz, por exemplo, nenhuma, nenhuma, a gente viu aquela palhaçada lá do, do, do Enéas, brigando com a adrenalina, a adrenalina copiou, aquela babação de ovo com o rato borrachudo, rato borrachudo abriu o Xbox, foi o primeiro cara no planeta Terra a abrir e viu que o SSD é da Western Digital, porra, a Microsoft disse que o SSD é da Western Digital, a Microsoft disse isso na primeira apresentação, ah, mas era PCI Express 3.0, a Microsoft falou que era 4, tem bando suficiente, PCI 3.0, PCI Express 3.0 pra levar aquele SSD, então é uma palhaçada, cara, é uma palhaçada, e as pessoas acham que você quer ser igual, que você quer participar, que você quer ser amigo do rato borrachudo, que você quer ser amigo de fulano, que você quer ir num evento, e eu não quero porra nenhuma, eu quero distância, eu quero distância, e eu não sei até onde eu vou conseguir ir, porque, caralho, são forças muito poderosas que fazem de tudo pra te empurrar ali pra baixo, né, e eu sou um cara que, caralho, amo videogame, cara, a minha vida, eu tinha duas opções na minha vida, eu ia trabalhar com computador, eu ia ser jogador de futebol, né, eu joguei videogame a minha vida inteira, eu jogo videogame até hoje, eu joguei videogame durante todos os anos da minha vida, né, o que vocês podem imaginar, aí eu joguei, então eu tenho muita coisa pra falar, a forma com que eu me expresso, aqui muitas vezes, é grosseira, porque, eu acho que algumas coisas precisam ser faladas, e ser faladas com firmeza, porque quando você vê uma dublagem lá como a do Watch Dogs, pô, você não pode simplesmente fazer uma crítica branda daquilo ali, porque aquilo é um absurdo, quando você vê os personagens tudo aí sendo colocado, porra, um monte de parada forçada, forçada, principalmente vindo da Ubisoft, a gente viu lá o que está acontecendo com a Ubisoft, o que a Ubisoft está se tornando, eu queria que tivesse um cara com mais bagagem para poder falar, cara, o que é essa agenda cultural bizarra dentro dos jogos, porque as coisas estão muito mais forçadas do que na música, do que em novela, do que no cinema, do que talvez no teatro, não, porque o teatro é uma bizarrice, mas os jogos estão bizarros, é lógico que hoje em dia os jogos movimentam mais dinheiro do que o cinema, então onde é que esses caras vão atacar? Vão atacar os jogos, vão atacar as crianças que estão jogando os jogos e não tem ninguém falando absolutamente nada sobre isso, tudo é muito bonito, tudo é muito bom, os jogos novos aí estão o olho da cara e você não vê nenhuma crítica, você não vê nenhuma crítica firme, cara, olha, é, eu estou muito chateado com isso tudo, cara, eu estou muito chateado com isso tudo, eu não tenho postado conteúdo na internet, porque eu não quero ver essas coisas, até para não apoiar, não quero ver, conteúdo de ninguém, não vi nada, vi muito pouco ali do Assassin's Creed Valhalla, porque eu já estava esperando que seria uma porcaria, e também do Watch Dogs, mas não vi nada do Mario Morales, não vi nada do PS5, não vi nada do Xbox Series X, algumas coisas chegaram para mim, eu não sei se são, muita coisa parece besteira, parece entreguinha, briga boba, mas acontece que eu não tenho conteúdo para trazer, no meio de um monte de lançamento que as pessoas estão esperando há anos, eu não vou falar de processadorzinho merda da AMD, que lançou pelo triplo do preço, e outra coisa, outra panela também, outra panela também, chega a ser ridículo, então, eu estou de saco cheio, cara, eu estou de saco cheio, se você não quer ser igual a esses caras, você fica aí, ali em banho-maria, na iminência de ser cancelado, também, na iminência de ser cancelado, as pessoas pegarem alguma coisa que você fala e tirar de contexto, então, olha, cara, está foda, dia 12, todo mundo com o PS5 na mão, soltando, tudo abrindo, destruindo, passando com o carro por cima, todos os jogos na mão, os caras estão com todos os jogos na mão, e sabe quando é que está marcada a entrega do meu? Dia 26 de novembro, são mais de 15 dias, 15 dias, praticamente, 13 dias de espera para eu poder resolver, receber o meu console aqui, e quando eu receber, quem vai assistir? O público do meu canal, tudo bem que é uma galera fiel, é uma galera que eu gosto, mas, eu sempre tento falar para a galera aqui, cara, vocês têm que ver a vida de vocês, seguir a vida de vocês, sair dessa merda de internet, se livrar dessas correntes da internet, porque isso não é a vida de vocês, essa é a mensagem que eu tento passar para o meu público, e uma hora a galera vai entender, e uma hora a galera vai embora, e, esse, é, isso é um comportamento totalmente autodestrutivo para a minha longevidade aqui na plataforma, vai ter uma hora e isso que talvez me tire o sono que a galera realmente vai embora, falar assim, não, agora a gente vai ouvir o Baltar, agora não, realmente, é assim como acontece que muitas pessoas me mandam mensagem, muitas pessoas, muitas pessoas, e o cara não vai querer mais renovar o Prime dele, não vai ter tempo para isso, e, vai, vai embora, né, e é assim que acabam canais como o meu, eu acho que as críticas que eu faço são duras, mas, precisam ser feitas, precisam ser feitas, e não espera nada desses caras, porque eles não vão fazer isso, eles vão continuar fazendo de tudo, para se manter no topo, colhendo a BNS, todas as BNSs entre eles, eles, os amiguinhos deles, e é isso aí, né, dividindo o dinheiro, dividindo a, a, a fortuna, dividindo, a, a, a relevância, né, que só eles que merecem, afinal, eles, chegaram, primeiro, pessoal, é isso aí, mais um vídeo, aí, desabafo no canal, é isso aí, é nóis, um grande abraço, se você ficou até aqui, né, segue lá no Twitch, arroba, o louco balotar, que a gente está nas últimas, partes aí, nas últimas lives, da saga, do Red Dead VDM2, fui,